A criatividade dos estelionatários foi algo que não diminuiu nessa pandemia. Eles foram para o online e tem se reinventado para atrair novas vítimas. Modalidade de golpe está sobrando, viu? Tem o do falso leilão, onde o comprador paga por um veículo que nunca chega. Tem golpista que copia anúncio real e negocia com a vítima por um valor menor. Tem até golpe em usuários de plataformas de filmes. Os clientes recebem e-mails comunicando que houve um problema com o pagamento. Na mensagem, os estelionatários pedem que os clientes atualizem os dados do cartão de crédito por meio de um link informando um código. No Brasil, 6 mil pessoas já caíram nesse golpe. E temos mais uma vítima que em Goiânia, o Arleson, sonhava com uma moto. Viu o anúncio pela internet, uma moto de 25 mil reais, negociou com o vendedor, que é de Brasília. O vendedor mandou o Arleson ir ver a moto em Anápolis, assim ele fez. Viu a moto, chegou lá na casa, pegou o documento, foi para o cartório. E o que aconteceu a partir daí? Então, foi o seguinte, quando eu cheguei lá e olhei a moto, eu gostei da moto. A moto estava em perfeito estado de conservação. Aí eu falei com o proprietário da moto, falei assim, tá bom, eu vou ficar com a moto. Aí tá bom, então vamos para o cartório. Aí fomos para o cartório, chegamos lá, autentiquem o documento. Aí, ele me autorizou a fazer o depósito. Você fez ali pelo aplicativo? Pelo aplicativo, que foi de 21 mil reais. Fiz uma transferência de 10 mil e outra de 11 mil. Aí, nesse meio tempo, o Jordani, que é o proprietário da moto, falou que ia no banco. Nesse meio tempo que ele foi no banco e ficou, tipo, me enrolando, aí foi que eu comecei a desconfiar. Ele sumiu lá do cartório. Ele sumiu, não voltou com você para te entregar a moto e ficou te enrolando ele e o que você negociou primeiro. Isso. Aí, quando eu fiquei ligando, aí eu liguei para o Leonardo, que foi o cara que intermediou a compra, que disse que a moto era dele, que ele tinha que pegar uma dívida. Aí ele falou que só estava esperando o dinheiro cair na conta para poder liberar. E os dois fingiram uma briga ali por telefone. Discutiram os dois. Um falou que estava esperando a comissão dele, que ele falou que estava segurando a moto, guardando na casa dele por muito tempo e queria a comissão. E aí ele não voltou com você lá para buscar a moto, você voltou na casa, a casa já estava fechada. Não. Aí nós voltamos na casa, porque tinha uma moto do meu amigo lá de alto valor também. Quando nós retiramos a moto... Só pegou a moto do seu amigo. Isso. Não pegou porque ele falou que não entregava, porque ele disse que tinha caído no golpe também. O Arlisson contratou um advogado para ajudar a reaver o dinheiro. No caso dele, nós vamos tentar reaver no cível esses valores e buscar no criminal a justiça, ajudando a polícia com toda a investigação. Aqui em Goiânia, na semana passada, quem também caiu no golpe foi o Laurindo. Ele juntou dinheiro para comprar uma moto, viu na internet um anúncio atrativo, negociou por telefone com um homem que disse que o sócio mostraria o veículo. Laurindo passou 10 mil e depois mais 5 mil reais. E na hora de buscar a moto, o susto. O Gustavo falou, pode ir lá na empresa e buscar a moto. Chegando na empresa, o Rafael não se encontrava na empresa. Liguei para o Rafael. O Rafael falou, estou chegando. 10 minutos nada, 15 minutos nada, 20 minutos nada. E foi aproximadamente até uns 40 minutos. Depois de uns 40 minutos, o Rafael pegou e falou para mim. Falou para mim, falou só, eu, mas o Gustavo tem uma negociação para acertar. Enquanto não fizer, não teria como eu te entregar a moto. Os golpistas não perderam tempo, sacaram o dinheiro depositado pelo Laurindo no mesmo dia. A polícia está investigando o caso. O valor dele, em torno de 10 mil reais, foi depositado em uma conta na cidade de São Paulo. Mas há alguns rastros aqui, de algumas pessoas, telefones. A gente vai fazer o que for possível aqui para ver se identifica. Identifica e apura. Vamos estourar o inquérito e fazer as investigações e ver até onde a gente pode chegar. Você viu que nesse caso, a vítima confirmou que o veículo existia. Ele foi, ele viu a moto e mesmo assim ainda caiu num golpe. Então, como é que você faz para se proteger? Gente, duas dicas são primordiais na hora de comprar alguma coisa pela internet. Não saia clicando em links que cheguem no seu aplicativo de mensagem. E antes de comprar em algum site, verifique se esse site é oficial. Na extensão ali, você tem .com.br. Fique de olho, se é um site brasileiro, precisa ter o BR. E existem também analisadores de links. Você ficou em dúvida se o site existe, se é bacana? Vai lá num analisador de link e digita, por exemplo, algum site que você esteja pesquisando. Digitei, por exemplo, Mariana Leilões. E aparece o seguinte, não encontrado. Esse site, a princípio, não existe. É uma boa dica para você. Na hora de comprar, você não pode ter dúvida. Então, não aceite a pessoa exigir rapidez no depósito ou algo do tipo. Se a pessoa for vítima, são três passos essenciais. O primeiro, abrir um boletim de ocorrência. O segundo, é necessário que ela abra um protocolo no banco, registrando que foi feito o depósito fraudulento. E o terceiro, procurar sempre o advogado para saber quais os seus direitos.